Fala, jovens! Vamos falar sobre fundos imobiliários hoje. Então, basicamente, o que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário, num modo bem cru, bem grosso, é a parte de um imóvel que vocês vão estar comprando. Então, tem vários tipos de fundos imobiliários, tem lajes corporativas que são escritórios, tem fundos imobiliários logísticos, que tem galpões de logísticas e você compra parte disso, tem fundos imobiliários que são de shoppings e você compra participação em shoppings, tem fundos imobiliários de papéis, que são fundos imobiliários que emprestam dinheiros para outras pessoas construírem imóveis e você recebe parte dos juros disso, tem fundos imobiliários híbridos que tem parte da sua participação em imóveis e parte de participações em CRIs nesses recebíveis imobiliários e tem fundos imobiliários agora, os rurais, que investem no agronegócio. Então, são esses os tipos de fundos imobiliários. Qual que é bom? Qual que é ruim? Tem várias coisas que você tem que analisar num fundo imobiliário. Se for um fundo imobiliário de papel, vocês têm que ver a vacância, se tem muita gente alugando esse imóvel, se tem pouca gente alugando esse imóvel. Se for fundo imobiliário de papel, eu não gosto muito, mas quais são as instituições que eles estão empregando dinheiro. O PVP, o preço sobre valor patrimonial, que é para dizer se, ah, esse fundo aqui tem um bilhão de imóveis e ele tem dois bilhões de cotas. Então, não está tão bom, porque o que eu estou pagando, eu estou pagando mais do que ele vale de verdade. Qual é o Dividend Yield? O que é o Dividend Yield? É aquela parcela que ele paga por ano para quem está com esses papéis, para quem roda esses papéis. Fundos imobiliários têm, por sua origem, pagar mensalmente, mas pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um rolo e eles podem não te pagar. A coisa boa dos fundos imobiliários, até que o governo monte isso, os recebimentos que você recebe através dos dividendos mensais, eles são isentos de imposto de renda, então você não paga imposto de renda sobre o que você recebe. Então, o dinheiro vem limpo para você, mas se você vender um fundo imobiliário, qualquer dinheiro que você ganhe sobre a venda, ele vai ser taxado sim, se eu não me engano, é 20% de imposto, é 15 ou 20, eu posso, tipo, depois tira essa informação, é real, mas se eu não me engano, é 20% sobre o valor que você vender. Então, você comprou 10 cotas a 100 reais e vendeu as 10 cotas a 150 reais, esse valor aí que você lucrou da diferença aí, você vai ter que pagar imposto sobre esses 500 reais para o nosso querido governo federal, através de uma DARF. A gente vai falar um pouquinho mais sobre DARF, um pouquinho mais sobre impostos a seguir no curso. Por que eu parei de investir em fundos imobiliários? Porque eles são um ativo de renda variável, eles sobem o valor, como eles caem o valor também, o mercado deles não tem tanta liquidez quanto o mercado de ações, então, às vezes, para você sair de uma posição, você acaba derrubando o fundo imobiliário, você derruba muito o valor dele, não é tão fácil sair, é muito fácil entrar, mas não é tão fácil sair. Então, você corre praticamente os mesmos riscos das ações e você não tem essa garantia de liquidez, nem essa garantia que eles vão te pagar por todo mês. Eles têm que te pagar todo mês, mas o fundo imobiliário pode falar que teve prejuízo e tudo mais e não pagar ninguém. Então, eu acho que é um pezinho aí para quem quer começar. É legal porque você vê o fundo imobiliário pingar todo mês ali na tua conta. a maioria dos fundos imobiliários tem a data com no último dia do mês, no último dia útil, dia 20 e pouco, dia 31, dia 30, depende de quando vai cada mês, e eles pagam ali no último dia da segunda semana. Então, ali pelo dia 14, 13, 15, você recebe esse dinheirinho. Então, já é um passinho a mais que a renda fixa, é um passinho abaixo de ações, mas eu acho que se você quer começar uma carteirazinha ali com o pé no chão e tal, você põe uns 50% em fundo imobiliário, uns 50% em ações ali, ah, das ações você divide ali 50%, 30% em ações perenes e setores que pagam dividendos, uns outros 10, 20% você coloca em ações de crescimento, em ações de empresas que você espera que vai multiplicar o capital. Mas o fundo imobiliário é basicamente isso. Tem um prédio lá de escritórios, você compra uma cotinha e você passa a ser dono de um pedaço desse escritório. Tem um shopping, você compra uma fraçãozinha de um shopping. Tem uma fazenda, um agronegócio, você compra uma fração desse agronegócio e tudo mais. É bem interessante para quem está começando, é bem legal para você ver o seu dinheiro começar todo mês. Um yield legal é um yield de 1,1%, talvez um yield de 1,5%. É um yield muito bom para você receber essa graninha isenta de imposto de renda todo mês na sua conta. Os pagamentos são bem fáceis, eles são depositados direto na sua conta da corretora. Então, quando chegar o dia da Datacom, antes do começo do pregão, geralmente ali por umas 7, 8 horas da manhã, esse dinheiro já vai estar na sua conta e já vai pingar ali para você, beleza? Então, isso aí é um fundo imobiliário, é para quem está começando no negócio, para quem quer começar em renda variável, começar com um pezinho no chão aí. Tem gente que fica nisso e nunca mais vai para frente porque acha, não, fundo imobiliário já está legal, já é uma renda variável, com certeza você começa a receber ali a média de 1%, então você vai começar a receber ali a 5 reais, 10 reais, 20 reais, é um dinheirinho bem legal que você vê o seu dinheiro começar trabalhando para você, é uma renda passiva, né? Então, é isso aí. Valeu, pesada! Espero que estejam gostando do nosso curso, vamos avançar para outros temas.